ZYT meia cinco dois, canal duzentos e cinquenta e seis, noventa e nove ponto um megahertz. Centro-América FN, Cuiabá, Mato Grosso. Centro-América FN, Cuiabá, Mato Grosso. Rádio Easy, fácil de ouvir, Centro-América FN. E, tudo bem, sabadão, sabadão de sol com nuvens espalhadas aí, né? Poucas, poucas nuvens, mas elas estão lá no céu. Muito bom. Dezesseis de julho de dois mil e vinte e dois. Temperatura agora, como eu disse, né? A tendência era de subir e subiu. Trinta e cinco graus e a umidade baixou pra trinta e seis por cento. Chances de chuva permanecem em zero e a gente segue por aqui com o Sequência de Classe a partir de agora, nessa tarde do seu sábado, do nosso sábado. Com muita música, com muita descontração, troca de energia positiva e você aí do outro lado pode enviar também a sua mensagem aqui pro nosso WhatsApp, tá bom? Participe aí. Quem abre o Sequência de Classe desse sábado é Charlie Puff com One Call Away. Feliz tarde pra você. Sequência de Classe. Angel em Blue Jeans de trem aqui nessa tarde de sábado com o Sequência de Classe no ar. Também de Script, Hall of Fame, Vanessa Damati, Ben Harper, boa sorte, Serel Tanjani, Kiki E.D., Don't Go Break My Heart e ainda Charlie Puff com One Call Away que abriu o Sequência de hoje. Vamos ao intervalo com informações no seu rádio e daqui a pouquinho mais Sequência de Classe no ar. A sua rádio e daqui a pouquinho mais Primeira Página News. Oferecimento SESI Mato Grosso. Aqui tem saúde, aqui tem SESI. Medicina ocupacional, vacinação e bem-estar para o trabalhador da indústria. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Alfeu Seis para combater o garimpo ilegal na terra indígena Sararé que fica na região dos municípios de Conquista do Oeste, Nova Lacerda, Pontes e Lacerda e Vila Bela da Santíssima Trindade. O objetivo é cumprir a decisão judicial que determina a desocupação da área atingida por garimpeiros e também fazer a apreensão de maquinários utilizados na atividade ilegal. O exército também está com uma operação simultânea na região, a Operação Ágata. Serão feitas buscas por instrumentos e maquinários usados pelos criminosos. O que for encontrado em boas condições e que possa ser retirado da mata vai ser apreendido e destinado às prefeituras dos municípios vizinhos à área degradada. Mais notícias no portal primeirapagina.com.br. Na minha indústria tem SESI e na sua. Aqui tem saúde, da medicina do trabalho à vacinação. Aqui tem segurança, da prevenção aos exames ocupacionais. Aqui tem educação para crianças, jovens e adultos. Aqui tem cultura, das artes à inovação gastronômica. Para cuidar de você e da indústria, aqui tem SESI. Aqui tem solução. Acesse o site e saiba mais. SESI Mato Grosso. Pelo futuro do trabalho. A sua empresa está preparada para ser rentável no futuro? O que você faz hoje para que ela chegue lá? Vem aí, palestra gestão consciente e geração de valor. Descubra como uma gestão mais transparente e responsável pode gerar impactos positivos para os negócios e para a sociedade. com Luiz Emenegassi, especialista em governança corporativa e conselheira regional no capitalismo consciente. Dia vinte e seis de julho, às dezenove e trinta. Evento presencial no auditório da Fiente. Vagas limitadas, garanta já a sua. Capitalismo Consciente, filial Cuiabá. Apoio, Federação das Indústrias de Mato Grosso e Centro América FM. A original. Inscreva-se pelo fone nove 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 dez zero oito nove oito. Sabe quando você faz o orçamento dos produtos para a sua obra e acha que o preço está bom, que vai fazer um bom negócio? Depois fica pensando se não faltou nada. E se não reclamar na hora, já era. Depois, não dá nem para se defender. Tem que comprar direito. Fale com quem entende e tem preço justo. Nessa causa, só eletrofios. Seja qual for a sua especialidade, na hora de fazer sua obra ou projeto, fale com a gente. Eletrofios, a especialista. Centro América, duas e vinte e cinco. A sua rádio Easy. Centro América FM e o sabadão com sequência de classe no ar. Agora tem Kewtree Club, Church of the Poison Mind. Steve Perry com Old Cherry. Sequência de classe ainda trouxe Kenny Loggins com Footloose, Rockwell e Michael Jackson. Somebody Watch Me. Também Kewtree Club, Church of the Poison Mind. No começo do bloco. Vamos usar o intervalo agora. Parques Nacional Prevê. Viver tranquilo. Informa a hora certa. Duas e quarenta e dois. Promoção? Investir é para todos. De primeiro de junho a trinta e um de julho, invista no Cicobi. Enquanto seu dinheiro rende, você concorre a dez milhões em vales poupança. Invista em conta capital, poupança, RDC, LCA e LCI. São cinco mil e trezentas chances de ganhar. Participe. Acesse cicobi ponto com ponto BR barra para todos. E consulte regulamento. Cicobi. Mais que uma escolha financeira. Todos os dias, às oito da manhã, tem classe executiva. A melhor música de ontem e hoje. Centro América FM, a original. No Brasil, o número de homens e de mulheres é muito parecido. Mas no Congresso, no Senado e nos governos, mais de oitenta por cento dos cargos eletivos são ocupados por homens. Essa diferença entre o Brasil político e o Brasil real só vai mudar quando as mulheres participarem com representatividade da vida pública. Mais mulheres na política. A gente pode, o Brasil precisa. Justiça eleitoral. Noventa anos pela democracia. Duas e quarenta e três. Centro América FM, noventa e nove ponto. Rádio Easy. Sua rádio fácil de ouvir. Centro América FM Easy. Por aqui a gente segue com o Sequência de Classe no ar e as melhores pra você. Sequência de Classe. Centro América FM Easy. A rádio fácil de ouvir é a For David com Wards. Aqui no Sequência de Classe ainda, Paulson Malone Sarkoos. E o Sunidur, Nene Cherry, Seven Seconds. E ainda Trace Chapman com Fast Car. Bom, a primeira hora do Sequência de Classe já foi. Tem mais daqui a pouquinho, após o intervalo. Centro América. Alguns segundos pra você prestar atenção na sua respiração ao som da Royal Philharmonic Orchestra. Centro América FM. A rádio que te acalma. Seguro como amor de mãe. Forte como abraço de irmão. Papo ré, vidros, experiência e tradição. Refletindo bons momentos, dando mais proteção. Se quer qualidade, segurança e beleza. Quer guaporé, vidros com certeza. Falou em vidros, pensou guaporé. Deixa eu te contar a novidade. O espumante Garibaldi Moscatel foi eleito o melhor espumante do Cone Sul. É o reconhecimento ao trabalho de centenas de famílias que buscam a harmonia perfeita do vinhedo à mesa. E mais um motivo para comemorar com o seu Garibaldi Moscatel. Cooperativa Vinícola Garibaldi. A vida em harmonia. Beba com moderação. Três e um, Cuiabá. A sua rádio Easy, Centro-América. Sábado de sol, sabadão dezesseis de julho, dois mil e vinte e dois. Trinta e cinco graus agora em Cuiabá. Permanece, né, em trinta e cinco graus aí a temperatura, a umidade em trinta e cinco por cento. Chances de chuva em zero. Muito bem. Segundo a previsão do tempo, amanhã o domingo será menos quente do que esse sábado, né? Amanhã a máxima deve ficar em trinta graus. Mas já é bem quente. Nós estamos acostumados com esses trinta graus aí, né, sempre. Muito bem. Segue o Sequência de Classe por aqui. Eu sou o Wally George com você. Nós vamos juntos hoje até às cinco da tarde. Nesse sabadão gostoso aí, compartilhando emoções nas ondas da Centro-América FM Easy. Claro, como eu sempre digo, espalhando coisas boas pelo ar. Essa viagem nunca termina, né? A gente gosta de fazer e refazer. Anos oitenta e hoje tem, né? Hoje tem layout oitenta aí às sete da noite, viu, com o Ricardo Bip. Rick Osley, never gonna give you up aqui no Sequência de Classe. Joana e Roupa Nova, que encontro, né, de feras da música brasileira. Nada melhor do que uma dupla como essa pra fechar o Na Hora do Almoço de hoje, né? Um sonho a dois. Diana Crow, Just the Way You Are. Maurice Albert, She's My Girl. Que música linda, né? Me fez lembrar aí da minha infância. De muita coisa boa na minha infância. Cheque Can, Through the Fire. E essas foram as últimas do Na Hora do Almoço de hoje. Sábado, continua, né? O sabadão por aqui, a programação diferenciada pra você ter aí momentos especiais na sintonia. Eu volto já já, trazendo sequência de classe. Então, não saia daí. A Centro América FN Easy apresentou Na Hora do Almoço Na Hora do Almoço O seu melhor acompanhamento Centro América FN ZYT 652 Canal 250